E aí galera, firmeza total, vamos começar pra mais um vídeo aí Dessa vez eu vim com meu pai aqui comprar o óleo, tá ligado? Pra trocar lá em casa o óleo do carro E me dá um salve aí pra galera, pai E aí galera, um salve mais uma vez Trocar o óleo desse carro aqui pra melhorar o desempenho A gente veio comprar ali o óleo ali galera Vamos voltando pra casa aí Pagando em torno de 13 reais aí em cada litro de óleo Compramos 4 litros aí Estamos voltando pra casa aí A gasolina tá caro aí, tá com essa manifestação aí Vários caminhões parados aqui no Seas aqui ó, de Bauru Eu acho que tem que parar mesmo porque Tipo, o Temer tá fazendo o que ele quer lá dentro lá Então o povo tem que mostrar que não é só ele que Que manda aqui no Brasil, né velho A gasolina aqui em Bauru aqui já chegou quase 5 reais já Tem imposto que tá quase beirando 5 reais O Alcus tem imposto que tá beirando os 3 já Muito dinheiro Aí como que a gente vai movimentar o carro Sendo que combustível caro desse jeito Aí é só o Rico que vai andar, né velho Olha se troca o óleo, melhora um pouco o desempenho, né? Melhora o desempenho Outra coisa E fica melhor Não sei, dá pai, nem álcool Álcool e... A gente nem viu se dá álcool Dá? Tem que ser o 29,50? Isso Olha lá Olha lá o ponto Galera, entrando no vídeo Vamos deixando o like aí Firmeza, compartilhando aí pra geral aí Pra fortalecer a gente aí no YouTube aí Se inscrever no canal Ativando o sininho também Isso aí fortalece Nossa, o Bersaiseberg preto Tchau, tchau Tchau Olha como é que... É que ele sai com a praia do carro Suízo com a roupa negra ali Né? Maluco estranho Nossa Olha ali Você viu como é que ele sai com a praia do carro? Quando eu viro essa roda aqui muito Ela canta, tá cantando os pneus É, fica assim que o seu carro... Não sei porquê, cara Seu carro tá macio Não, tá, mas a hora que eu viro Eu viro ele muito Ele começa a cantar os pneus Não sei porquê Será que ela tá entortando a roda? Desparafuso... Desparafusada, alguma coisa É normal Não sei que o carro é assim Não aconteceu isso, cara Quer ver? Eu vou virar ali Ele começa a patinar o pneu Quer dizer barulho Não sei Não sei Vai que o cara Não tem conhecimento E vem junto Ali na tacadona tem umas meninas chatas, né? Tem Você viu? Não sei Não sei Não sei Não sei Não, você pode passar em conta Porque o carro não vem falar nada Vai em outro carro, filho É, então Fica aqui mesmo, filho Né? Vai, ó Vai até o carro da década É, então Vai, ó Vai, ó Vai, ó Vai, ó Tem uma chave lá, né, pra trocar. É a 20? Filtro lá não vende, né? O filtro só compra no posto. Filtro lá não vende, né, pra trocar. O barulho, véi. Hã? Fica falando que cruza em moto também. Mas será que é pra motos aí, cara? Não tem problema não. Acho que é pra moto, hein? Não, mas não tem problema não. Será? Porque moto e carro é diferente, hein? Será que ia de moto? Puta aí. Não tem problema não. Motão. Será? Não é tudo que é roda. O motor, você pode pôr. O motor da moto, ele roda mais rápido ainda. Do carro, não roda. Então, mas o motor da moto é mais fino, não é? Não. E é isso aí, galera. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos deixando um like. A gente vai trocar o óleo do Voyage lá em casa agora aqui. Vamos filmar um outro vídeo aí. Demorou? Vamos se inscrever, ativar o sininho, compartilhar pra geral. E é nóis, galera. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma